No quadro Olho no Olho de hoje, o jornalista Rosenval Ferreira fala sobre o otimismo do brasileiro com os bons números da economia, mas alerta para o perigo da inadimplência. Olha aí. O Brasil está surfando em ondas que prometem dias melhores. O PIB surpreendeu, o dólar estabilizou, os juros começaram a cair e a confiança está em alta e o azedume em torno da macroeconomia diminuiu. Neste contexto otimista, alguns dados realistas preocupam. A inadimplência nacional, no mês de agosto, aumentou, de acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, em 7,17%. O Estado de Goiás está melhor na fita, com um índice de 2,20%, um percentual menor do que o país e abaixo da região centro-oeste, que viu subir, digamos assim, o calote, em 3,44%. Olho no olho, mesmo com as passagens aéreas mais caras, que duplicaram hotel mais caro, idem automóvel e outros itens, as pessoas estão viajando e gastando como nunca. Pode ser energia econômica represada e ou ainda ressaca da epidemia com as famílias pensando, vou torrar minha grana com malas e viagens porque o futuro é incerto. Conselho dos analistas, não seja impossível. Espere, tenha certeza que este momento de vacas gordas vai continuar. Porque você sabe, canja de galinha e cautela não fazem mal a ninguém.